Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para comentar mais um resultado, para fazer mais uma análise da Pets nesse momento. A operação, rede de lojas e centros veterinários de estética animal e por aí vai, contando também com marcas próprias de produtos. A operação, bem straightforward, bem direta, basicamente aqui varejo de produto pet com algum nível de prestação de serviço. Eles têm, inclusive, os planos de entrar em plano de saúde animal, divulgaram agora que devem fazer por conta própria, não em parceria. Essa parte me deixa um pouquinho assim, tipo, olha, quero ver como é que é, porque serviço financeiro não é uma coisa fácil de fazer, mesmo contratando gente do setor. Acho que a gente tem que observar ali como é que vai, mas não é propriamente problemático. Durante a análise do IPO, a questão era com a diluição, deixar a precificação salgada, a operação entrega resultados muito consistentes, isso daí a gente vem comentando a cada análise. Um delta de incômodo ali gerado com o foco em segmento específico de pet. O preço vinha com uma queda de 37% versus o preço do IPO após uma subida agressiva de oba-oba na análise passada. Agora, como a gente vê aí na tela, o preço com uma queda de 54% versus o IPO começa a abrir espaço, o que significa uma queda de 29% desde a última análise, abrindo justamente espaço para alocação no ativo. Especialmente considerando a evolução do preço dos ativos do portfólio, que tiveram uma subida considerável, mais forte ainda nos mais descontados, que traz aqui um ganho de dinamismo, competitividade no custo de oportunidade deste ativo para a ampliação do portfólio e alocação de capital. O do Diligence mostra uma operação muito bem rodada, como das outras vezes, iniciativas recentes aí na tela. Para quem quiser dar o pause, várias iniciativas, tapetinho lá nos Estados Unidos e por aí, vai uma cacetada de coisa, é só dar uma lida aí. Presença e maturação das lojas na tela na sequência, está todo o panorama de lojas deles, dando um pouco de cor. Maior parte das lojas pela primeira vez fora de São Paulo, Estado de São Paulo. A expansão agora começando a arrefecer, começando a reduzir o nível de expansão. E grande parte das lojas ainda com caminho para maturação, então lojas ali 20% de um ano, e aí a gente vai ver, a gente coloca aí na tela a dinâmica do modelo de maturação na tela, justamente para dar uma base de compreensão do quanto fica mais rentável uma vez que ela passa ali dos três anos. Ali a gente tem o ano de fundação, a safra, o ano no qual foi fundada a loja, versus a margem, em geral, média ebite daquela produz após os anos passarem. Então a gente vê ali uma média, uma estabilização ali próximos 18%, 19%. E a diferença grande de lojas sem fundadas. A abertura da plataforma, esse sistema de maturação de lojas, a gente vê em imóvel e vê em várias operações, não é algo específico aqui. A abertura da plataforma digital mostra a instabilidade conquistada, pouco mais de um terço da receita bruta vindo do online, o que é muito positivo, mais um canal forte de venda específica deles ali. Operacional financeiro é bem positivo e consistente, como na análise passada. A receita líquida com crescimento de 22,3% e earn year. A margem bruta com delta queda, está mostrando ainda a forte capacidade de repasse do preço, a resiliência desse número. A gente, na análise passada, fez toda uma avaliação dos anos anteriores, a gente vê a fixa ali, resiliente nos 40%. Está historicamente estável, como a gente viu na análise anterior. Ebitda ajustada com um crescimento de 24,9%. A margem vai de 7% para 7,1% nesse período. Está lembrando, primeiro trimestre, geralmente um período mais fraco. Muitas lojas ainda em maturação, então espaço para crescimento agressivo. Lucro líquido com uma queda de 9,1%. Nada que preocupe, mais do que natural, com a redução do dinheiro alocado em investimento, com a redução do nível de caixa líquido que ela tinha. A up com os investimentos na expansão e por aí vai. A operação, como dito, caixa líquido, mas a gente vê ali a redução do caixa líquido paulatinamente. Com o fluxo de caixa operacional positivo, que é bem interessante, a operação não tem aqui provavelmente nenhum tipo de preocupação com liquidez, solvência médio e longo prazo. Finalizando, a operação continua muito positiva, com abertura mais relevante no preço e ganho na competitividade por capital do portfólio. Com a subida de muitos dos ativos mais contados no portfólio. Custo de oportunidade deixa de ser um problema, será adicionada no portfólio quando possível, dependendo, obviamente, sempre condicionado à disponibilidade de caixa versus outras alocações. Mas isso daqui é uma que não é só no radar, está na mira. Eventualmente, sem afobação, a gente tem ampliado bastante o portfólio, mas aqui é mais uma opção bem positiva de diversificação, podendo ser colocada para o portfólio logo, logo. Dá dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investiconsensora e lá fala comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises. Eu não sei mais em que pontos eu me perco no final de semana. Valeu, galera. Beijão.